Gente, por final, a última notícia hoje do nosso canal, do nosso Mr. M News, é divulgada a homologação do resultado da Cefaz Minas Gerais. Muito importante para você que fez o concurso Cefaz Minas Gerais. Muito importante para você que está esperando outros concursos fiscais. São 400 e poucas pessoas aprovadas nas vagas diretas. Nós tivemos a suspensão do concurso pelo Tribunal de Contas, em virtude do gasto de dinheiro do Zema. Então, dizendo que, olha, não sei se poderia ter sido feito esse concurso, mas foi feito. Então, agora as nomeações vão passar pelo crivo do Tribunal de Contas. Ou seja, eles mandaram fazer continuar o concurso, homologou, está valendo, que é muito importante. E agora é a luta pelas nomeações. Lembrando que, segundo foi falado aqui, eu acompanho nos grupos, nós temos uma decisão importante que vai passar agora pelo Tribunal de Contas, nesse mês de setembro, agora na primeira quinzena de setembro, o Tribunal de Contas poderá dar o parecer favorável para que sejam feitas as nomeações do concurso do Cefaz Minas Gerais. Então, veja que, como eu sempre digo, nós estamos torcendo para que dê tudo ok, que possam ser feitas no mínimo aí metade das vagas, mas se fala em nomear todos os 400 dentro das vagas. O que faz com que várias pessoas abandonem os concursos fiscais. O que faz com que várias listas de outros concursos fiscais rodem e que várias pessoas possam ser chamadas. Então, isso ajuda, é um movimento que ajuda todos os concurseiros fiscais do Brasil inteiro, seja de futuros próximos, de próximos concursos, ou seja de concursos passados. Esse é o movimento do bem. Cefaz Minas Gerais, Receita Federal, todos os concursos que têm um grande número de aprovados e grande número de nomeações que vão influenciar outros concursos. Então, a gente fica aqui acompanhando, fica a torcida para que sejam nomeados, então, nesse mês de setembro, outubro, os primeiros candidatos aprovados na Cefaz Minas Gerais. Mas, novamente, depende do parecer do Tribunal de Contas de Minas Gerais que aceitou manter o concurso, mas que pontualmente vai definir se pode nomear ou não com base nos argumentos de que auditor seria um cargo que aumentaria as receitas em Minas Gerais, que poderia auxiliar a retomar mais dinheiro para poder sair da situação fiscal de estar no limite prudencial. Que hoje poderia se contratar apenas segurança, educação, se nomear esses cargos. Mas, novamente, o governador Zema tem batido que auditor fiscal seria uma possibilidade de arrecadar mais para conter o déficit fiscal com mais arrecadação em contrapartida dos gastos, tá certo? Então, essa foi a nossa última notícia aqui do último bloco do Mr. M News. E, como sempre, aqui eu quero trazer a mensagem para vocês. Então, a gente termina o jornal trazendo essa mensagem cristã para você, uma mensagem falando da Palavra de Deus. E hoje, eu trago um texto, na verdade, que é muito importante. Na verdade, não é um texto da Bíblia, mas é um texto de Stephen Furtick, tá? O que ele fala aqui, está na imagem para vocês, ó. Fé, o que é fé? Fé não significa necessariamente que Deus mudará a sua situação. Muitas vezes a gente está com problemas, a gente está com dificuldade, né? Você está estudando para concurso, está com seus problemas aí na vida pessoal, seja o que for, e mantém uma rotina de estudo, cansaço. Às vezes você pensa que não vai dar certo, que não vai passar, nesse momento e tudo. E você tem que se manter com fé. Nesse sentido, a fé é não necessariamente que Deus mudará a sua situação. Como é difícil a gente poder, às vezes, pensar isso. Nossa, talvez a minha situação que eu estou, essa dificuldade, demore mais algum tempo para passar. Mas não é essa minha ausência de fé. Porque a fé significa não que Deus vai mudar a situação, mas que, neste momento, algumas vezes, o que ela significa é que ela vai mudar você. Porque eu acho que a grande importância de você passar por momentos de dificuldade, momentos de restrição, momentos em que você, às vezes, duvida de você mesmo, mas que você não perde a fé e a esperança de que Deus está no controle da sua vida e de todo momento, é de que Ele muda você. Então a gente consegue crescer nos momentos de frustração, nos momentos de dor, nos momentos que a gente atravessa é qualquer dificuldade. Porque Deus acaba, através da nossa fé, se mantendo intacta, que Ele muda o nosso pensamento, a nossa visão sobre as coisas. E nos faz mais fortes, mais resilientes. Quantas coisas que você pensou que não aguentaria, que você aguentou num momento de dificuldade. Talvez hoje você não está mais num momento de dificuldade, você já passou. Mas o quanto que você cresceu, o quanto que você mudou e mudou para melhor quando você estava num momento de dificuldade. Então, essa mensagem de hoje, sobre as circunstâncias da fé, muitas vezes, vezes, né, a nossa fé em Deus nos mantém a esperança e nós sabemos e conseguimos passar pelas dificuldades, conseguimos chegar a outro patamar. Mas como eu disse, muitas vezes a fé sendo trabalhada nos momentos de dificuldade nos levam a nos mudar, a alterar o nosso interior para um interior muito melhor e mais conectados com Deus. Eu acho que todo momento que a gente passa, todas as dificuldades, quando nos levam para mais perto de um relacionamento com Deus, é sempre muito importante. a gente nos faz mais forte, mais resiliente e nos serve de experiência, para quando a gente terminar todas as dificuldades, a gente nos lembrar de que a gente conseguiu vencer pela capacidade e pela força que Deus nos deu naquele momento de dificuldade. Então, encerramos o Mr. Mild News com essa mensagem. fé não significa necessariamente que Deus mudará a situação, mas às vezes ele muda, né, não é necessariamente isso, mas Deus muda muitas situações. Mas algumas vezes, né, fé significa que ela mudará você. Tá certo? Um grande abraço, até o próximo sábado aqui com o Mr. M News, as notícias de concurso, juntamente aqui no canal. Um grande abraço, até o próximo sábado aqui com o nosso canal. Um grande abraço, até o próximo sábado aqui com o nosso canal. Um grande abraço, até o próximo sábado aqui com o nosso canal. Um grande abraço, até o próximo sábado aqui com o nosso canal. Um grande abraço, até o próximo sábado aqui com o nosso canal. Sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal, deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal, que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mistreme dos concursos.